De Solano Trindade, tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Piuí, estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chaga, Triagem Mauá. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando lentamente, parece dizer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Meu nome é Kishnorai, sou professora, é um prazer estar aqui com vocês.